Da mesma forma que eu vejo o que o Falcão faz, eu quero fazer o mesmo. Não dentro da quadra, dentro da quadra é impossível. Sempre coloquei uma coisa na minha cabeça de como pessoa, como homem, fazer o bem para as pessoas. Eu pretendo, daqui a um tempo, poder ajudar com alguns projetos, tanto para o esporte e tanto para o nosso futsal. Então, é isso que eu projeto ao longo dos anos. E como atleta, eu quero ganhar títulos, muitos títulos. Eu acho que é isso que faz a carreira de um atleta muito vitoriosa. E poder jogar uma Copa do Mundo, para mim vai ser muito importante. Tudo que o Falcão fez pelo nosso esporte, a gente agradece muito por isso. Mas eu também quero ter minha contribuição e fazer um pouco do que ele fez, mas sim com a história do Lino e não com a do Falcão.